Galera, vocês estão prontos para mais uma maratona de emoções com o nosso Mengão? É isso mesmo, o Flamengo já está aquecendo os motores para o próximo desafio da temporada. Nesta quarta-feira, dia 3, o nosso time querido vai encarar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no primeiro jogo de julho. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Vem fazer parte da nação rubro-negra, julho promete ser mais uma maratona para o Flamengo. Serão sete batalhas em campo, mas já enfrentamos calendários mais apertados, então isso aqui é fichinha para o nosso Mengão. Vamos ter até um respiro de sete dias entre algumas partidas, mas o menor intervalo será de três dias. Nada que o nosso elenco não tire de letra, né? Confira o calendário do Mengão em julho, dia 3 do 7, Atlético Mineiro versus Flamengo. Às nove e meia da noite, dia 6 do 7, Flamengo versus Cuiabá. Às nove da noite, dia 10 do 7, Flamengo versus Fortaleza. Horário a definir, dia 17 do 7, Internacional versus Flamengo. Horário a definir, dia 20 do 7, Flamengo versus Criciúma. Horário a definir, dia 24 do 7, Vitória versus Flamengo. Horário a definir, dia 27 do 7, Flamengo versus Atlético Goianiense. Horário a definir. Devido à Copa América, nosso Mengão só vai ter compromissos pelo Brasileirão em julho. Mas não se preocupem, porque em agosto a bola volta a rolar na Copa do Brasil e na Libertadores, onde o Mengão já está garantido nas oitavas de final. É só a gente esperar um pouquinho e continuar apoiando nosso time com toda a força. Esses sete jogos em julho, quatro serão no nosso Maracanã. Vamos lotar o estádio contra Cuiabá, Fortaleza, Criciúma e Atlético Goianiense. As outras três batalhas serão fora de casa contra Atlético Mineiro, Internacional e Vitória. Mas onde quer que o Mengão jogue, a nação estará lá, dando aquele show de apoio. Atualmente somos líderes isolados do Brasileirão, com 27 pontos, deixando o Botafogo e o Bahia comendo poeira, ambos com 24 pontos. Na última rodada, enquanto os outros tropeçavam, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2x1 e disparou na ponta da tabela. Então, prepara o coração, veste o manto sagrado e vamos juntos acompanhar o Mengão nessa jornada. É isso aí, nação. Vamos com tudo, porque aqui é Flamengo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Até a próxima e saudações rubro-negras!